A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que facilita a compra de vacinas. O texto prevê a dispensa de licitação e torna mais flexíveis as regras da Anvisa para aprovação dos imunizantes. O projeto de lei agora segue para o Senado. A Anvisa terá até sete dias úteis para decidir sobre a autorização de uso emergencial de vacinas, a comercialização dos imunizantes por empresas privadas está proibida e a aplicação deverá seguir as diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde. A licitação para a compra está dispensada e se a vacina já tiver aprovação de alguma agência de saúde estrangeira, não precisa passar pela fase 3 de testes aqui no Brasil. Por causa da falta de vacinas em várias cidades do Brasil, o Supremo Tribunal Federal definiu que estados e municípios podem comprar e distribuir os imunizantes caso o governo federal não cumpra o cronograma previsto ou as doses sejam insuficientes. A vacina da Pfizer, que teve o registro definitivo aprovado, ainda não foi comprada porque ainda não há consenso sobre a cláusula que isenta a farmacêutica de responsabilidade por possíveis efeitos colaterais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o projeto de lei que sugeriu ao ministro Eduardo Pazuello permitirá parcerias para a aquisição do imunizante e dará segurança jurídica ao Ministério da Saúde. A análise do Congresso deve acontecer nos próximos 15 dias. Isso é para permitir que inúmeras iniciativas de filantropia no Brasil, de pessoas jurídicas, pessoas físicas até, que queiram contribuir com o Estado brasileiro adquirindo vacinas e fazendo contratos diretos com esses laboratórios, possam ter, por exemplo, uma relação direta com a Pfizer, com a Janssen, com outros laboratórios para poder adquirir a vacina.